Acho que a ida do Roberto Campos Neto para o Congresso é absolutamente natural, até necessária. Já existe previsão legal de seis em seis meses, ele é obrigado a comparecer à Comissão de Economia do Senado para prestar contas. Só que essa reunião semestral foi convertida num chá das cinco ali. O sujeito vai lá, os senadores não o apertam. Então, acho normal convidá-lo para ir ao Congresso, para prestar contas. Já essa previsão legal poderia, inclusive, a Comissão de Economia do Senado antecipar o encontro, convidar outros parlamentares, franquear esse debate a outros parlamentares, inclusive deputados. Então, isso me parece natural. Agora, o que me parece antinatural, Fabiola, é o esforço que o Lula está fazendo. Por que antinatural? Porque é um erro. É muito simples, é um erro. Você tem uma lei. Essa lei dá autonomia ao Banco Central para gerenciar a política monetária. Significa dizer que existe uma meta de inflação. Essa meta não é definida pelo Banco Central, é definida por um conselho de política monetária, no qual o governo é, inclusive, majoritário. Estão lá, tem assento nesse conselho, o ministro da Fazenda, o Haddad, a ministra do Planejamento, a Simone Tebet. O governo pode, se quiser, alterar a meta da inflação. É uma possibilidade. Agora, a lei pede ao Banco Central para, definida a meta, fixar a taxa de juros num patamar que assegure o cumprimento daquela meta. É isso que o Banco Central está fazendo. E tem uma lei que dá autonomia a ele para fazer isso. Ou o Lula modifica essa lei, que não parece ser essa a intenção dele, até porque o Congresso não parece disposto a modificar a lei, ou ele tem que conviver com isso. E o que significa conviver com isso? O presidente precisaria dar mão forte ao seu ministro da Fazenda, o Haddad, para que ele providenciasse uma política fiscal, e o que todo o governo está aguardando, o Congresso também, e todo o mercado, um novo parâmetro fiscal que vai substituir o teto de gastos. E essas mudanças que terão que passar pelo Congresso, se forem na linha correta, elas vão melhorar o ambiente econômico e vão, como que, forçar o Banco Central a reduzir os juros. O que está fazendo agora o presidente? Ele está enfraquecendo o seu ministro da Economia, que, em vez de defender as reformas, ele passa a atacar o Banco Central, e, com isso, ele contamina, ele envenena o ambiente econômico. As previsões de inflação futura, elas crescem e, na prática, o Lula está referendando a taxa de juros alta que o Banco Central está impondo ao país. Aí se diz que o Roberto Campos Neto é um infiltrado do Bolsonaro no governo Lula. A lei autorizou o Bolsonaro a nomear um presidente do Banco Central. O Campos Neto, a meu juízo, foi muito negligente quando ele contemporizou com o bolsonarismo, participava de grupos de WhatsApp com ministros bolsonaristas. Agora, na hora H, ele cumpriu a tarefa dele. Eu me lembro de um encontro em que o Campos Neto estava em um debate em São Paulo e ele reclamou do Paulo Guedes. Ele disse, olha, eu estava me preparando para baixar os juros e o governo como que ergueu uma montanha na minha frente. E nós tivemos que fazer uma mudança de rumo. É como se estivesse, a frase é dele, é como se a gente estivesse preparando o avião para pousar, para descer, e alguém construísse uma montanha na beira da pista. O que foi a montanha na beira da pista? Foram as atrocidades fiscais que o Bolsonaro fez para se reeleger. Essas atrocidades foram feitas com o aval do Congresso, inclusive do PT, que aprovou lá aquela desoneração de combustíveis, de energia elétrica. O Banco Central, então, subiu a taxa de juros para esse patamar que o Lula agora reclama, 3,75% ao ano. E disse que estava fazendo isso porque esse aumento de combustível agora, nesse ano de 2023, teria um rebote, um efeito negativo. Então, ele precisava se precaver. E o Lula o que fez, no primeiro momento do seu governo? O Haddad queria desonerar, queria reonerar os combustíveis, e ele impediu. Não, alto lá, vamos adiar essa providência. Então, Fabíola, eu acho que o Lula tem tanto êxito no início do governo dele, que ele está cometendo um erro, que é um erro primário, porque ele está prejudicando o seu ministro, a conjuntura econômica, e na prática está prejudicando o seu próprio governo. É como se o Lula, impedido de alterar a legislação, ele imitasse o Bolsonaro, só que o Bolsonaro elegeu o Alexandre de Moraes como inimigo dele. Queria atacar o Supremo e aí atacava diariamente o Alexandre de Moraes. O Roberto Campos Neto virou o xandão do Lula. Isso não serve ao interesse do governo, essa é a minha impressão. Então, acho que é, talvez, o principal erro que o presidente comete desde que ele tomou posse.